Iniciamos, nesse momento, a cerimônia de entrega do voto de louvor e congratulação aos senhores Wesley Mazieiro e Sensei Volmir Mazieiro, otorgado por meio do requerimento número 73 de 2024, em razão dos seus desempenhos na Copa Mundial de Karatê. O atleta cascavelense Wesley Mazieiro concluiu em quarto lugar no Comitê Luta e quinto no Catá Forma na Copa Mundial de Karatê de 2024 em Roklau, na Polônia. O também atleta Volmir Mazieiro conquistou o título mundial no Comitê Luta e quarto lugar no Catá. na forma de Karatê. Os atletas da Academia Dojo Mazieiro representam mais uma vez Cascavel, Paraná e o Brasil na Copa Mundial TKI 2024 em Volklan, Polônia. O evento contou com a participação de 700 atletas de sete países. Polônia, República Tcheca, Itália, Uruguai, Argentina, Peru e Brasil. Além da presença de quatro organizações mundiais, WTKF, ITKF e TKS. Ainda os atletas participaram do Seminário Internacional com o sensei Nelson Carion, oitavo dan Espanha e diretor internacional da TKI e sensei Powell Kasperitwis, quinto dan diretor internacional de Relações da Polônia. Em razão da conquista dos atletas de nossa cidade, que levaram o nome de Cascavel para todo o mundo, requeremos votos de louvor e congratulações a Wesley Mazieiro e Volmir Mazieiro. Neste momento, passo a palavra para o autor da proposição, o vereador Serginho Ribeiro. Bom, novamente, saudar a todos os amigos que se encontram no plenário, nosso querido vereador Tiago Almeida, juntos nessa proposição do voto de louvor e congratulações, os senhores Wesley Mazieiro e também o sensei Volmir Mazieiro, o Marco que está presente também, sempre um amigo, parceiro aqui da Câmara e também um grande atleta. Meus amigos, da mesma forma, a importância do esporte na vida das pessoas, o importante dos fatos das pessoas que se movem de uma forma ou de outra, se transformam para poder representar a nossa cidade para o Estado, para o Brasil e para o mundo. As conquistas nós vimos aqui. São inúmeras, né? São inúmeras que a gente vê que, e não é fácil, a construção de começar a se dedicar, treinar todos os dias, chamar realmente para si esse comprometimento, as medalhas, diariamente você se comprometer, não só com sucesso, mas o que você acredita. Porque nós falamos assim, esporte é um trabalho, você tem que se dedicar todos os dias, senão você não consegue competir, precisa dormir bem, precisa comer bem, precisa treinar diariamente, inclusive o cuidado do psicológico, de não se machucar, de poder enfrentar os desafios, e principalmente do apoio financeiro, que não é fácil, porque todos os dias você vai competir, e você sabe que você tem que ter aquele mínimo de estrutura mesmo, ou do poder público, ou da iniciativa privada, para que você possa se mobilizar e representar de forma clara, e com bastante possibilidade, defender a nossa cidade de Cascavel, o nosso estado e o nosso país, fora. E nós vemos aqui, as conquistas são inúmeras, né? Nós vemos aqui na Polônia, vemos aqui no Uruguai, na Argentina, no Peru, e tantas outras. Participando de seminários internacionais, a gente vê que isso mostra uma razão, né, meus amigos, desse voto de louvor e congratulações, aos dois queridos amigos aqui, Wesley Mazieiro e Volmir Mazieiro. E também o relato, Volmir, que eu sei que a tua luta, meu querido, não é fácil, devido não só de ser um atleta e representar, mas de organizar eventos, que dá um trabalho enorme também. Então, por todos esses feitos que você faz, que acredita, sim, que luta diariamente, que vá atrás, não mede esforços para que aconteçam os grandes eventos, que é merecido. Já foram várias conquistas, várias homenagens aqui na Câmara do Municipal de Cascavel, mas eu sei que é importante nós continuarmos valorizando e prestigiando. Reconhecimento é tudo. Mas só que não é só reconhecer, tem que valorizar e, é claro, incentivar. E essa Casa de Leis, a Prefeitura, Estado, automaticamente a União, tem que dar voz. Então, é necessário apoio incondicional dos empresários que se mostrem na viabilidade de transformar em realidade o esporte que transforma vidas. Além disso, vocês têm um trabalho muito legal também, social. Aqui nós estamos falando do indivíduo, da pessoa. Mas eu vou um pouco mais além. Vocês têm as escolinhas. que, com certeza, se tiver mais incentivo, mais força, vão aumentando o número de crianças que vocês vão podendo sensibilizar, como os nossos queridos amigos artistas aqui do Grafite. Quanto mais apoio, mais possibilidades. Então, meus parabéns. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Sucesso. Continuem lutando, fazendo arte, lutando também, mostrando que é possível. Eu sei que eu já treinei Karate lá atrás faz tempo, tá? Mas, assim, o quanto é importante na vida das pessoas. Veja o Maicon, seu filho lá, que desde cedo está treinando, e quanto a disciplina, a competência, a dedicação faz a diferença na vida de cada pessoa. Então, meus queridos amigos, parabéns. Agradeço também, juntamente, o vereador Tiago, juntos, somando forças. A nossa equipe também, que sempre nos dá suporte. A Câmara Municipal, que reconhece. Vários vereadores aqui já deram vários depoimentos de todo o trabalho que vocês fazem. A cidade de Cascavel, com Júlio Reiser, que é sempre querido demais. Com o deputado Gugu Bueno, também, que nos dá um suporte no Estado, juntamente com o governador Ratinho Júnior. O prefeito Paranhas, que não mede esforço também dentro da viabilidade de dar esse suporte. Eu acho que isso é notório. Isso é conquista. Isso é mostrar trabalho. Se mostra trabalho, reconhecimento, valorização é tudo. E também incentivo ao esporte. Parabéns, meus queridos amigos aqui, Wesley Maziero e também o Volmir, por todo o trabalho de vocês. Sucesso. E que venha os próximos eventos gigantes, que já está chegando agora em julho. Um grande evento nacional e internacional na cidade de Cascavel. Meus parabéns. Sucesso, meus queridos amigos. Agora convido o vereador Tiago Almeida, também proponente do projeto. Boa tarde. Quero fazer um cumprimento especial aqui ao meu amigo, colega, vereador Serginho Ribeiro. Quero fazer esse agradecimento, Serginho, em seu nome, pela nossa parceria. Eu tenho falado que o esporte faz toda a diferença na nossa vida e na sociedade. Ao senhor Sensei Volmir, a você Wesley, que tenho conhecido mais próximo e olhado com muito carinho o teu desempenho. Que é isso que nós precisamos. Você é um jovem, Sensei também. Tenho certeza que onde vocês têm caminhado, vocês têm levado não só o nome de Cascavel, mas do Paraná e do Brasil. Isso faz toda a diferença. Infelizmente, às vezes, o poder público deixa muito a desejar. Sabemos que o esporte poderia fazer muito mais. Mas, infelizmente, às vezes a gente tem que ficar batendo na porta de muitos empresários, muitas pessoas que... para fazer a diferença para você chegar onde você sonha e onde você pretende chegar. Eu tenho falado sobre... Acho que nós tínhamos falado com o Serginho, aquela da Bolsa de Estudo, não é, Serginho? Bolsa Atleta, que é o que faz a diferença. Nós precisamos... Vocês estão levando o nome da nossa cidade. Vocês estão levando o nome do prefeito, de todos os vereadores, de todos os que representam a nossa cidade. E nós precisamos ter um olhar com muito carinho e pensar, sensei, daqui 5, 10, 15, 20 anos, tenho certeza que o senhor tem atleta mirim. Como que vai ser o futuro desses jovens? Nós sabemos porque eu sei. Eu venho de um bairro. Nós sabemos a dificuldade. Eu sei quantos atletas que saíram, que estudavam junto comigo. Hoje são empresários, são advogados. Mas eu tenho certeza que o ensinamento veio lá do trabalho que o sensei e a sua equipe fez. É isso que nós precisamos olhar com mais carinho. Principalmente nós que estamos representando. Isso faz toda a diferença para a nossa sociedade. Então, assim, quero parabenizar pelo desempenho de vocês, pelo trabalho, por levar o nome da nossa cidade. e que Deus continue abençoando e iluminando ao senhor, sensei. Principalmente, eu tenho certeza que o senhor tirou muitos jovens de muitas situações difíceis. E é isso que nós estamos olhando na nossa sociedade a curto, médio e longo prazo. Meus parabéns. Homenagem mais do que justa, em parceria com o nosso amigo vereador Serginho. E a você, Wesley, muito sucesso. Você é um menino jovem também. Tem muito o que crescer, muito o que aprender, mas você tem muita ética. E uma coisa que eu vi em você, a tua humildade. Continue assim, que você vá muito longe. Que Deus continue te abençoando, iluminando. E muito obrigado. Neste momento, convido os senhores Wesley Mazieiro e o sensei Volmir Mazieiro para receber a homenagem. Sensei Mazieiro, convido para falar algumas palavras para a gente. A semana foi uma semana bacana, Serginho e Tiago. A gente também foi homenageado por um título de Melhor Academia de Karatê de Cascavel. Então, é muito bacana. Sempre eu falo que eu trabalho feito com amor, com carinho, com dedicação, ele dá resultado. E dia 16 de junho, agora, fez 40 anos que eu pratico karatê nessa cidade de Cascavel. Então, já fazendo uma história, vou fazer 55 anos, são 40 anos de dedicação na arte do karatê tradicional. E a gente sempre trabalha com amor, com carinho, seguindo sempre os lemas do karatê, que são esforçar-se para a formação do caráter, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, criar o intuito do esforço, respeito acima de tudo, e conter o espírito da agressão. Então, esse lema, sempre a gente fala no início de cada aula e no final. E não é só falar, a gente tem que vivenciar isso. Falar é muito fácil. Então, são lemas que ajudam a formar crianças, jovens e adultos, formam personalidade, caráter, formam disciplina, e tem que ter humildade, porque eu falo quanto o cara mais sabe, a arte marcial, mais humilde ele tem que ter. Tem que ser. Eu e o Wesley recebemos esse convite do vice-presidente da WTKF, foi presidente da CKTB, para representar o Brasil lá nessa Copa TKI Mundial na Polônia. Agora foi no dia 9 de março, recentemente. E a gente sabia que era um desafio muito grande, porque a Polônia é um dos melhores karatê do mundo. Sabemos que fomos lá lutar com leões, e dois corajosos pegaram e sem muito apoio financeiro, fizemos rifo, almoço, janta, buscamos ajuda de alguns empresários e um pouco do dinheiro do bolso, e fomos. E arriscamos e fomos lá representar Cascavel, Paraná e o Brasil. E fomos muito bem, né? A minha categoria tinha sete atletas no Catar, eu fiquei na quarta colocação, e daí no comitê ficou quatro atletas, e ganhei do uruguaio e fiz a final com polonês e ganhei do polonês. Então, ganhar na casa dos caras lá do polonês foi uma coisa muito bacana, viu? Então, eu não tinha esse título de campeão mundial de comitê, esse ano eu consegui conquistar. Quarenta anos esperando, lutando para conseguir esse título. Em muitos anos da minha vida, eu deixei de competir, porque eu não tinha oportunidade financeira. Muitas vezes deixei de ir em competições, deixei de representar o país, e é onde desanimou muitas vezes. E depois voltei, né? Depois de 17 anos sem competir, voltei a competir com quarenta e nove anos e realizando um sonho, que talvez ficou no passado, agora com uma idade já de cinquenta e poucos anos. O Wesley vai falar um pouco dele. Ele era o único brasileiro disputando contra dezenove polonês. São tudo gigantes aqueles polonês, dois metros de altura, os caras são os monstros. Até o Paulo Afonso, que é um dos treinadores do Loto Matida, ele estava lá, e ele falou assim para mim, sensei, aqui você não tem que lutar karate, você tem que brigar. Se você entrar para lutar, você apanha os polonês. Dito e feito. A gente tinha que entrar para brigar mesmo com os caras, porque são os monstros mesmo. Mas a gente foi lá e defendeu muito bem, e deu certo, né? E eu aproveitei a oportunidade, fiz um convite para aqueles países que estavam presentes, que eram sete países, para vir participar do nosso grande evento, que acontece agora do dia 9 a 13 de julho, o Serginho já mencionou antes. É um grande evento, um grande desafio para mim, meus alunos que estão organizando, agradecer ao Serginho o seu apoio, através do Gugu aí, eu consegui uma ajuda do Estado, agradecer ao prefeito municipal, todas as secretarias, o Júlio, principalmente, que sempre está apoiando a gente, e todos os vereadores que apoiam o nosso trabalho na cidade. E é a primeira vez, então, que vem para Cascavel, um campeonato dessa natureza, é o nono campeonato nacional e o Open Internacional. Vai reunir aí 600 atletas, mais ou menos, no Campeonato Brasileiro, e os 300 atletas competindo no Open Internacional. Serão cinco dias de campeonato, cinco dias de evento, acontecendo agora, no dia 19 a 13, no ginásio do Ciro Nard, e o Sérgio Mauro Festugato. Eu também tive apoio de alguns empresários, o vereador Sérginho e Tiago. Sem eles também não é possível a gente organizar, porque a demanda é grande. Então, um pouquinho do poder público, um pouquinho do setor privado, um pouquinho de um e do outro, a gente está conseguindo fazer um evento bonito, que vai ficar na história. Cascavel vai ser lembrado por muitos estados e países desse grande evento que está acontecendo na nossa cidade. Mas voltar a falar aí do campeonato que a gente participou, foi uma honra mesmo representar, e uma experiência, uma experiência bacana. Eu digo que a gente não voltou mais os mesmos da Polônia, não. Nós voltamos monstros, porque a gente lutou com monstros lá. Então, daqui para frente, vamos representar aí, bem em Cascavel, aonde a gente tiver a oportunidade. Grande abraço. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer pelo apoio, o Serginho e o Thiago. Vocês estavam no meu almoço, viu como foi difícil a luta, para a gente conseguir 10 mil reais em 30 dias, foi uma batalha imensa. Eu tive a honra de receber esse convite, sendo o único atleta da Sub-20, da categoria brasileira, está representando o Brasil, lá na Polônia. Eu fui campeão mundial em 2022, aqui no Brasil, em cima da Polônia, só que eu queria participar desse desafio, eu sabia que ia ser algo gigantesco para a minha vida, para as minhas crianças, que eu ensino o Karatê. Então, eu recebi esse convite, falei, eu vou. Foi muito difícil, eu confesso que em 30 dias consegui esse dinheiro e estar indo lá representar, mas depois que eu voltei, eu falei, independente do resultado, valeu muito a pena, porque isso abriu uma porta gigantesca na minha vida para mim estar dando a continuidade do Karatê e no futuro. As minhas crianças já estiveram aqui, já foram homenageadas, lembro da minha primeira homenagem, eu vim do Pan-Americano do México, fui homenageado também, então isso é muito gratificante, isso é uma honra representar a Cascavel, eu sempre falei, é uma honra representar a nossa cidade, o nosso país, nas competições. Dia 9 agora, vou estar lutando, o brasileiro de Karatê representando o Paraná em cinco categorias, vou estar representando também o Brasil na Copa Internacional, que virá a Polônia, a Argentina, aqui em Cascavel, então dentro da nossa casa, Cascavel recebendo um evento gigantesco desse, para nós é uma honra imensa, e se Deus abençoar aí a gente classificar nesse campeonato, em novembro, dia 12 de novembro, eu estarei embarcando para o Peru, representar o Brasil no meu segundo campeonato mundial, representando aí nossa nação, com certeza será uma honra muito grande. Agradeço ao vereador Serginho, ao vereador Tiago, pela oportunidade sempre, pelo carinho que vocês têm comigo, e com fé em Deus, a gente vai chegar lá mais uma vez. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.